Um homicídio foi registrado no bairro São Joaquim, zona norte da capital. A vítima foi identificada como Francisco Thalisson Almeida de Carvalho, de 23 anos. Acaba novo, né? Novo, e teria sido morto a pedradas. Apedrejamento, que é uma das mortes que era praticada antigamente em alguns países árabes. Inclusive, é, que fala, né? Essa coisa de árabe, né? Jalim, Rabu, né? Jalim, né? Salamaleco, né? Inclusive na Palestina também, nos anos de Cristo, tinha essa morte, né? Esse tipo de morte, essa condenação, que era uma coisa bem pública, da morte por apedrejamento, né? Você lembra da passagem da Bíblia, que fala de Maria Madalena? Que eles estavam querendo jogar, apedrejar Maria Madalena? E Jesus pegou e, opa, peraí, peraí. Sabiamente, Jesus parou e disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí ninguém foi cometer o apedrejamento, porque todo mundo é pecador, né? Então o DHPP está investigando a motivação do crime, por que que mataram ele na pedrada? Pancada doida, hein, velho? Tony Black traz a informação na tela do pancadão. Vai, a rocha! O corpo de um homem é encontrado próximo a uma das lagoas do norte, Francisco Tales de Almeida, 24 anos. Mas o que é que a polícia sabe até o presente momento? O delegado que esteve no local de crime, como a gente chama, foi este delegado, delegado Solino. Delegado, o que é que a polícia sabe acerca da morte desse jovem? É, nós estamos averiguando para saber com quem que essa vítima estava ontem, saber os locais que ele percorreu. As pessoas que tiveram no local e passaram informações, disseram que não tem conhecimento dele, tem envolvimento com o mundo do crime, né? Realmente, de fato, a gente vai fazer essa busca para que a gente possa estar incluindo ou excluindo qualquer espécie de motivação. Delegado, a cabeça dele bastante machucada. Teria sido pedra? Teria sido o que na realidade? Aparentemente, uma pedra, mas a gente não tem como afirmar, porque no local ela não estava lá. A pessoa ou as pessoas que fizeram isso tiveram o cuidado de se desfazer desse objeto. Mas pelas características dos machucados e pela experiência de atendimento do local de crime, a gente sabe que foi um objeto contundente. A polícia tem informações da vida deste homem? O que a gente sabe é que era um trabalhador, tinha um salão de beleza, inclusive várias pessoas que são clientes dele tiveram no local e relatando a forma como ele trabalhava, não é isso? E aí são todas essas nuances que a investigação do segmento vai ter o cuidado de estar levantando. E qual a principal linha de investigação? Por enquanto é cedo para a gente estar falando, mas a gente observa que o local onde o corpo foi encontrado é um local isolado, um local com pouca iluminação, então a gente tem que verificar se porventura ele foi abordado por meliantes e aí eventualmente vítima de um latrocínio ou não, ou se pessoas que estavam com ele na noite anterior o levaram até o local, armaram lá uma armadilha e fizeram aquilo com ele. A polícia confirma a identidade dele, essa que nós acabamos de dizer, Francisco Tales de Almeida, 24 anos? Sim, confirma, é ele, inclusive a mãe estava bastante abalada, nós falamos com o padrinho, que ficou de tomar a frente de tudo isso, os cuidados necessários, e agora o DHPP vai ter o cuidado de tocar aí a frente das equipes nossas. O delegado Solino falando, portanto, de um corpo encontrado nas proximidades de uma lagoa no norte da capital do estado do Piauí, cabeça bastante machucada, e a polícia quer saber se realmente ele foi morto a pedradas, a pauladas, a polícia ainda está investigando. A lente, a trateira da TV Antena, 10. Miga a passage... Miga awheeledadio... Miga a sinais,� guess? Mas que se reavend White está um Covid scor,